Ai, Chico, eu acho que a minha filha, ela tá muito adolescente e eu pego sempre no pé dela, né? Então fica meio difícil. E você, Chico, pega no pé da sua filha ou não? Eu não pego, não. Deixo elas viverem livres porque eu já me acostumei com isso, sabe? Ah, sei, Chico. Então você deve me acostumar também, você sabe como se acostumar? Não, mas então, vamos lá ver como se está. Eu vou ver lá. Você fica aí olhando e vê se a rosca que eu fiz, o bugton e o bolinho cenourito, tá bom. Nossa, já estão bons. Vou desligar aqui o pó. Deixa eu tirar, vou descer da cadeira pra tirar. Ai, cuidado, Chico. Cuidado pra não deixar minhas coisinhas caírem. Não, fica tranquila. Já tirei, só que estava muito quente, por isso que eu disse ai. Ah, tá. Então, Chico. Oi. Ai. Chico, você acha que o meu sofá é grande? O seu sofá é pequenininho, mas a sua mesa é enorme. Ai, Chico. Deixa eu botar na mesa. Não, pode deixar. Não, Chico. Deixa aqui. Chico, você é um ótimo cozinheiro. Deixa eu dar mesa. Eu vou levantar o bugton e a rosca. Mas eu preciso esconder eles, porque eles são só pro café da manhã. Então eu vou esconder. Vou botar na geladeira, pra depois esquentar. Na verdade eu vou deixar pro almoço. Mas esse daqui eu vou levar ela pra... Pra Débora, porque ela só estuda. Eu nunca vi menina pra estudar tanto. E ainda é minha filha, né? Puxou a menina quando era criança. E se você nunca estudou na vida, eu estudei sim. Agora vai fazer o milho. Junto com... 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 Calma, respira. Já você já tá fazendo o milho? Já. Ah, então você põe junto. Queijo. Tá. Vou botar queijo. Macarrão. Nossa, vai ficar uma delícia. Eu faço isso na minha casa. Fica uma delícia. Ah, que eles adoram. Põe um toque de pimenta. Que eu amo. Deixa eu ver. E põe um ovo. Calma. Eu vou fritar o ovo depois, tá bom. Agora eu vou lá ver as meninas. Meninas. Nossa. Estão todas estudando. A Lilica dormiu. Ah, ela dormiu sim, Dona Milita. Dona Milita. Ah, então tá, Sofia. Ah, de nada também. Só que ela tá dormindo, então. Eu vou tirar ela. Não, pode deixar que eu tiro. Continuo estudando. Eu tava na última provinha. Daí na última provinha, ela disse que tava com muito sono. Então eu peguei e falei pra ela. Ah, então vai dormir. Beijo. Vou levar ela pro berço dela. Ainda bem que o Araki tá ligado. Botar ela aqui. E se... Deu. Ela tá dormindo. Tô vendo o chão chato com as músicas. Acabei. Vou deixar meu livrinho aqui. Tô vendo como fica chato. Tá tranquilo, tá favorável. Ô, ô, Débora. Posso jogar no seu computador? Posso jogar joguinho? Pode. A Lilica baixou um joguinho aí. Da hora da Barbie. Ah, então tá. Eu vou jogar. Milho, queijo e o macarrão estão prontos. Espera aí. Vou botar na mesa. Já botei na mesa. Agora, vamos ver. Vamos fazer o hambúrguer. O ovo. E deixa eu ver. Vou botar uma pitada de sal. Já vou botar ali o sal. E vou derrotar um pouco do chocolate. Não. Aí é só. Depois eu peço pra ela guardar. Vou botar um pouco de pimenta. Pronto. O hambúrguer já está muito bom. Agora eu vou guardar. Ai. A pera. Agora eu vou fazer um pouco de ovo, né? Eu botei na mesa. E vou botar os talheres. Dois copos. E dois pratos. Agora, vou chamar a Débora. Ô, Débora. Ô, Débora. Ô, Débora. Ô, Débora. Que mãe. Estou estudando. Dá pra você ficar um pouco mais quietinha? Vem almoçar. Vem rápido. Antes que todos venham. Ah, tá. Fica aí, Frio. Oi, gente. Eu sou Débora. Eu amo rosca, tá? Pra quem não sabe. Buguito. Buguito é um guia rosca. Eu não sei. Não dá chata. Dá lelica. Minha irmã muito chata, credo. Oi. Põe nos comentários se a irmã de vocês também é chata. Irmã, irmão ou não sei o que mais. Mas a minha é orro. E aí, eu sou...